Gravação iniciada. Boa tarde, senhores. Vamos iniciar o turno vespertino do dia 23 de novembro da sessão de julgamento da segunda turma ordinária da terceira pâmara da terceira sessão. Começaremos... Começaremos... Você vê que coisa... A que ponto chega o homem? Bora, que chegou até logo aí. Começaremos pelo item 416 da pauta de relatoria do doutor Jorge Lima, Real Café, processo final 2003-74, doutor Jorge, o senhor pode... Na verdade, esse processo já foi me avisado que saiu com vista para o doutor Walger. Então, doutor Jorge, pode fazer um breve relato do voto. O ministro já votou, então? Presidente, se o senhor me permite, eu fiz alterações no meu voto. O senhor fez alterações no seu voto? Diz. Pode... O senhor fez alterações, o senhor vai ter que ler de novo o voto. Então, vamos lá. Não é, senhor presidente, eu vou fazer isso agora. Então, faça. Eu vou direto para o voto. Ok. Esse voto está lá, doutor Jorge? Quando? 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 Eu prefesso um livro do Brasil limitada. O recurso voluntário é tempestivo. Deixa-se de apreciar os seguintes tópicos. Na impossibilidade de extensão em face da recorrente dos efeitos dos atos praticados no âmbito da terminada operação Broca. O motivo ou a recorrente não representam sua manifestação de inconformidade de folha aos 37 a 53. Quanto aos demais tópicos, possa-se analisir. A empresa qualificada em epígrafe protocolou o pedido de ressarcimento no valor de R$ 39 mil de pespásio do primeiro trimestre de 2003, para fins de compensação. O primeiro ponto a ser ressaltado quando a auditoria fiscal levada a cabo pelas autoridades da Receita Federal é que este procedimento sincero em bojo da operação fiscal tempo de colheita, que teve sequência em outra operação, denominada Broca. Segundo nota conjunta, as firmas de exportação e torrefação envolvidas na fraude investigada utilizavam empresas laranjas, que apenas vendiam notas fiscais, com intermediárias fixícias na compra de café dos produtores rurais. A autoridade fiscal indeferiu o pedido, conforme despacho decisório que alegou, em síntese. Devidamente cientificada, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade. A DRJ viu de janeiro baixo uns autos em diligência para as seguintes verificações. A unidade de origem, em atendimento à literinação da DRJ, assim se manifestou. A auditoria fiscal examinou a escrituração contábil com enfoque na conta de fornecedores e comprovou que a empresa real café apropriou-se de créditos integrais fictos. B. Em razão da existência de pedidos de ressarcimento de créditos anteriores a 2005, a fim de evitar distorções no saldo inicial de créditos antes de contar de períodos anteriores, foi realizada a análise e a recomposição dos saldos de piscofins. C. Foram gozados os créditos integrais das empresas denominadas psíndo-atacadistas de café, Arcádia e Cafieira São José. D. Que a empresa Arcádia, em resposta à antinação, declarou que não era nem outra forma comercializadora ou atacadista de café, mas simplesmente um agente de comércio. E. Que a empresa Cafieira São José não possuía patrimônio e capacidade operacional e necessária à realização do objeto social referente à venda de café. F. Efetuou a glosa de notas fiscais emitidas pelas empresas Arcádia e Cafieira São José. G. Conclui que a empresa Arcádia estava com cadastro suspenso junto à RFI e põe na existência de fato. H. Conclui que a empresa possui um saldo de piscofins devido de ressarcimento de R$ 34 mil. Devidamente cientificada, em 18 de julho de 2011, a interessada apresentou em sua manifestação a turma de julgamento da Telegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgou em procedente a manifestação de inconformidade. Discordando da decisão de primeira instância, a interessada apresentou um recurso voluntário. Em 26 de fevereiro de 2014, o acordo de recurso voluntário exigiu a unidade da decisão. Em 6 de novembro de 2014, a Delegacia Regional de Juntamento no Rio de Janeiro e a região ATA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente precedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o crédito de R$ 34 mil. É alegado às folhas 14 e 15 do recurso voluntário. Neste tópico recursão, a recorrente irá demonstrar que o critério utilizado pela autoridade fazendária para fingir pagar as glosas efetuadas nestes autos não permite que a mesma exerça o seu legítimo e constitucional direito de defesa. Como adiante será evidenciado. Isto porque o procedimento adotado pela autoridade fazendária para fim de efetuar a glosa do direito creditor e coleteado pela recorrente nos presentes autos consistiu, em síntese, na descaracterização das aquisições do café como sendo de pessoas jurídicas, foram consideradas como de fachada. Assim, o procedimento fiscal que resultou nas glosas dos créditos de psicofis não como ativos coleteados pela recorrente através das competentes perdi-coupes pode ser atacado através de um questionamento básico. Como segue, o fato alegado não possui condão de demonstrar a unidade do alto de infração que está cegida às hipóteses articuladas. É de esclarecer fato preponderante já apontado pelo acordo de manifestação de inconformidade. A alegação de unidade com base em cerceamento de defesa perdeu a relevância com a diligência determinada pela Delegacia Regional de Julgamento. A diligência torna declaradamente os créditos do período coleteado, assim como a glosa efetuada. Inclusive, esse foi um fato que envoou a ação do primeiro acordo de manifestação de inconformidade. A maior prova disso é que a própria autoridade fiscal em relação ao crédito coleteado não reconheceu a título de ressarcimento o saldo de recifra em 34.469,16. Quanto à alegação de glosa geral entendo que desde o início do procedimento fiscal ficou esclarecido que os dados utilizados para calcular o crédito requerido foram os apresentados pela própria contribuinte, pela equipe fiscal, ao comprovar que as aquisições do café em grão das empresas pseudo-alacadistas foram assinuadas para coletar as reais compras dos produtores rurais. Portanto, deixou claro o motivo fundante da desclassificação do critério adotado, ou seja, que as aquisições foram efetuadas a pessoas físicas e não a pessoas jurídicas. Além do mais, quando tomou ciência da decisão de não homologação do pedido de compensação, a contribuinte foi cientificada, simultaneamente, nas provas e demais documentos produzidos. Seu assim, descabe, por completo, alegar desconhecimento dos dados das empresas consideradas como de fachado em laranjas, o que impediria o interessado de exercer-se o direito contraditório e a ampla defesa. Tópico. Na regularidade dos fornecedores à época da comercialização e da descaracterização dos negócios jurídicos, situação tributária de todas as empresas envolvidas, é alegado às folhas 05 e 06 do recurso involuntário. A glosa independente de discussão destes autos, como já afirmado, se refere tão somente a uma pequena parcela do direito creditor e clienteado pela recorrente. Ocorre que, como já comprovado pela recorrente em suas razões de defesa anteriormente apresentadas pela simples consulta no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se constata que, nos exemplos apresentados, as situações daquelas empresas foram alteradas em momentos posteriores aos pedidos de compensação e restituição. Percebe-se, portanto, que a situação fiscal dos referidos fornecedores não era irregular ao tempo das transações comerciais, o que torna inequívoca a circunstância de que a recorrente sempre agiu dentro da legalidade, em virtude de abordar precisamente os elementos véticos adotas razões de decidir da decisão recorrida. Foi o mês 08 daquele documento. No quadro abaixo são apresentadas as datas da constituição dos fornecedores principais da contribuinte. Desse conjunto de empresas uma só foi constituída antes de 2002. De 2002 em diante verifica-se uma explosão na formação de empresas atacadistas de café refletida nessa pequena mostragem. Coincidência ou não, trata-se justamente do início do período da profunda reforma que sofreu a legislação regente das contribuições do PC da COFINS que passou de modo geral do regime cumulativo para o regime não cumulativo. Ocorre que no regime não cumulativo as empresas adquirentes de mercadorias passarão a gozar do direito de crédito sobre o valor das compras utilizando-se da mesma licota válida para o cálculo das próprias contribuições. No caso aqui tratado uma particularidade deve ser mencionada se a empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural pessoa física o valor de seu direito creditório reduz se a 35% daquele referente a mesma compra de um atacadista pessoa jurídica regra que passou a valer após 1º de fevereiro de 2004 conforme certos legais abaixo transcritos antes desta data o direito creditório em reduzir a 0 não existia a leitura do voto prossegue as folhas seguintes no meio da página os índices militam a favor da testa de que as autoruniladas atacadistas são empresas de fachadas que se prestaram a uma simulação de simulação de uma operação de compra e venda de café pois financeiramente movimentavam grandes somas mas não tinham como operar com as mercadorias além de uma existência fantasmagórica do ponto de vista da tributação descumprindo pregações acessórias e também a principal a manifestante alega que se o esquema ocorreu não foi com sua comivência dando a entender que nada tem a ver com qualquer fraude ou prejuízo que as atacadistas seus fornecedores tenham perpetrado contra o horário não é bem assim como se virá na sequência em resposta a intimação da autoridade fiscal as empresas com a acádia do grão e ele e ele confirmam os indícios inclusive o de participação dos compradores na fraude ao afirmarem que em alguns casos nem mesmo procuravam o vendedor produtor a alegação da contribuinte de que não é possível concluir que teve conhecimento da pática ilícita de fornecedores e que a gira de boa fé sempre consultando se entrega em um banco de dados da Receita Federal a fim de comprovar a regularidade de seus fornecedores não prevalece diante dos citados decoimentos assim a delegacia de origem efetuou glosos das notas fiscais das empresas acádia e cafieira São José no trimestre de 2003 conforme tabelas e demonstrativos de FL 118 119 nesse sentido a lição da conselheira de MIS Madalena Green no acordo de recurso voluntário de 19 de novembro de 2019 que dispõe sua leitura por ser de conhecimento da turma por tudo exposto regido a alegação a vida tópico da indivídua utilização de indícios como meio de prova da ausência de efetiva comprovação da prática de ato inícito por parte da recorrente é alegado aos folhos 40 do recurso voluntário pela leitura de toda a orientação trazida pela decisão recorrida resta evidente que a mesma se pautou apenas em indícios para alcançar uma pretensa convicção de que a recorrente estaria supostamente envolvida em esquema de apuração regular de créditos o domínio ponto a ser ressaltado quanto a auditoria fiscal levada a cabo pelas autoridades da receita federal é que este procedimento teve origem em sincero apoio da operação fiscal denominada tempo de colheita que teve por motivação conforme afirmou a EFL 3508 os agentes do fisco a divergência entre os vultosos valores financeiramente movimentados movimentados e os valores das receitas declaradas no período 2003-2006 por empresas supostamente atacadistas de café em grão a discrepância mencionada segundo os dados colhidos pelo fisco alcança cifra de 3 bilhões de reais dentre as empresas que não tinham regularmente divergência entre valores movimentados e valores declarados e na maioria das vezes nem declarados estão fornecedores da Real Café outro fato que merecia um destaque aqui do total de pessoas jurídicas diligenciadas 19 ou seja 53% foram constituídas a partir do ano de 2002 com movimentação financeira expressiva crescente do ano de 2003 aquelas constituídas antes de 2002 também apresentavam movimentação financeira expressiva crescente a partir de 2003 como se observa desse conjunto de empresas a grande maioria foi constituída após o advento da MP66 que passou a dispor sobre a apuração lucro ativa do PIS PASEP e que posteriormente foi convertida na lei 10.637 segundo o relato fiscal de 2002 pois em diante passou a se verificar uma explosão na formação de empresas atacadistas de café e coincidência ou não justamente no início do período da virada da legislação de regência das contribuições para a presidência da COFINS que passou de logo geral do regime cumulativo para o regime não cumulativo em que pese observado a data de constituição das empresas fornecedoras passa a ser atendada de menor relevância se comparado com os elevados valores financeiros que ditam as empresas mesmo quando constitui geral deve-se notar em primeiro lugar que as pessoas jurídicas atacadistas fornecedoras da Real Café constituídas como visto quase todas já em pleno regime e da não curatividade estiveram quase sempre em situação irregular seja por omissão em relação a suas obrigações acessórias seja em relação ao pagamento de tributos ressalta-se a incompatibilidade entre o volume financeiro movimentado e o total de tributos recolhidos acrescentados situações de omissão e inatividade declarada foi constatado em diligências realizadas pela fiscalização em diversas empresas fornecedoras em um armazém em um quadro de funcionários em uma estrutura logística indispensável para o funcionamento de uma empresa atacadista de café portanto não se tratam de meras conjecturas por tudo exposto rejeito a alegação a vida tópico na contabilidade aquisições devidamente registradas com o número de prova em favor da recorrente a licença sobre a forma é alegado as folhas 48 do recurso voluntário após todos os argumentos expendidos como suporte ao direito ao crédito fiscal integral da contribuição ao PIS e a COFINS resta clara a impossibilidade de que a recorrente tivesse o controle do pagamento dessas contribuições por parte dos fornecedores em situação irregular perante a SRFB como já demonstrado anteriormente a recorrente promoveu o pagamento do valor acordado para a aquisição das mercadorias e recebeu o produto em um dos seus estabelecimentos inicialmente esclareça-se que no caso dela não há controvérsia em relação ao preço nem quanto o pagamento e recebimento das mercadorias pela recorrente uma vez que a própria fiscalização utilizou com base de cálculo de crédito presumido agropecuário o preço consignado nas correspondentes notas fiscais emitidas pelas empresas denominadas pseudo-apacadistas bem como informou que a recorrente havia comprovado os pagamentos e os recebimentos dos produtos com a finalidade de aparentar condição de comprador e de boa fé a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quando a efetividade da entrega da mercadoria ganhar o seu pagamento mas sim quanto a interposição fraudulenta de empresas de fachada como se o produto estivesse sendo adquirido das dez o que e surge dos autos comprovadamente não ocorreu tanto que na apuração promovida a fiscalização levou em consideração o direito ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições todavia assim considerando que as compras foram efetivadas junto a produtores rurais pessoas físicas e não junto a pessoas jurídicas o que daria ao contribuinte interessado crédito integral sobre suas aquisições de café de outro noto notos das operações foram recorrentadas pela recorrente foram recorrentadas por notas fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato ou seja a recorrente se utilizava de empresa essa parte aí você alterou essa parte também do voto? não não mas essa parte já tinha sido já então tá bom então a gente não tem necessidade de reler todo o voto tudo de novo eu concordo eu concordo então o seu voto no sentido de conhecer do recurso em parte então você não conheceu de uma parte do recurso eu não reconheci uma alegação do recurso voluntário e por que você não conheceu? que eu já me perdi faz tanto tempo lá atrás que eu já não lembro mais vamos lá essa alegação é referente a operação bloca e ele não traz esse argumento na impugnação ah então tá você está falando que ele não vou é isso correndo perfeito tá bom e na parte conhecida você está ligando provimento tá se você me permite claro você está passando o outro que eu fiz justamente por isso porque eu tinha não conhecido vários argumentos do recurso voluntário contudo eu tinha lido a manifestação de conformidade errada ele me corrigiu por isso que eu já fiz o voto entendi doutor Jorge bom agora eu passo então de novo a palavra ao Vinícius por mais que ele já tenha votado mas agora com o novo voto ele tem que revotar vou votar assim não que ele não pudesse mudar por favor voto com o relator com o relator eu só esqueci de perguntar uma coisa doutor Corinto e doutor Walker vocês estão gravando tá bom então doutor Walker agora o dono da vista eu tinha pedido vista porque o Jorge ele tinha feito um comparativo do recurso voluntário com uma petição da manifestação de diligência aí ele tinha dado a preclusão a vários pontos aqui e aí eu tinha levantado essa questão porque eu falei que a manifestação estava nas folhas ele não estava mencionando aquelas folhas aí eu tinha pedido para dar uma olhada mas eu vi já que ele se redimiu ele falou que não ia mudar o voto mas alterou alterou aí só reconheceu a preclusão de um ponto e outra coisa eu olhei a questão porque esses casos do café a gente tem julgado bastante aqui sim e em alguns casos os contribuintes conseguem demonstrar que no momento daquela alteração lá haviam empresas pelo menos com atividade lá ativas conseguiam provar que essas empresas aí operacionavam aqui eu dei uma olhada no processo e não consegui ver essa prova por parte do contribuinte de que essas empresas que ela fez as operações estavam ativas eram empresas não empresas de fachada porque essa questão da operação broca e operação colheita é uma mega operação não envolve três, quatro empresas não, é muita coisa traziam tudo centenas sei lá mas começou no espírito santo, né tu sabe foi já começa errado por aí, né é o espírito santo que começou com isso olha o preconceito não, não estou com o preconceito estou falando um fato não, sim mas o que eu queria deixar claro é porque aqui as questões são personalíssimas aqui é cada caso eu já botei casos aqui que eu afastei a responsabilidade porque a empresa lá que ela fez o negócio não era uma empresa de fachada então eu queria só deixar que a gente não pode generalizar, né nem todas as empresas que negociaram e que estão envolvidas nessa operação provoca eram empresas de fachada há empresas listas ali e empresas ativas tá mas nesse caso especificamente aqui eu não achei documentos não achei provas que comprovem que essas empresas não eram empresas de fachadas então por essas razões aqui eu vou acompanhar o relator que modificou lá apreciou as questões que eu ia falar que não era para dar preclusão e acompanho o relator parabéns pelo voto Jorge obrigado ok doutor Zé Renato presidente como o Walker falou nas outras questões eu já julguei o processo disso daqui e nos processos que eu julguei vinha o famoso kit boa-fé que aí a pessoa trazia lá a prova da idoneidade da empresa se integra e tal e tal e tal então eles comprovavam efetivamente que quando da operação aquela operação estava acobertada por uma empresa idônea mas nesse caso quem realmente não tem esses documentos esse kit boa-fé faltou aqui nesse processo então eu volto com o relator kit boa-fé eu não tinha ouvido essa expressão não isso é interessante doutor Corinto acompanho o relator presidente doutor Rafael eu acompanho o presidente doutora Denise o relator presidente eu também já votei algumas vezes e aí até ratificando o que o Walker fala falou e fazendo um paralelo aqueles casos da Petrobras a Petrobras não é uma coisa mas as empresas que prestaram serviços a Petrobras cada empresa é um processo diferente algumas a gente mantém outras a gente derruba vai depender dos autos não é porque está dentro da operação que você tem toda a razão a única coisa que tem de operação que a gente derruba independente de qualquer coisa é aquela que quebraram derrubaram o sigilo lembra aquela questão do Mansur do Mansur esse aí tudo dá igual não tem como ser diferente mas as outras o defeito fruto 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 proibido lá não é fruto proibido não é isso aliás é interessante porque quando não vamos perder tempo falando disso não porque senão mas tem aquela teoria que estavam usando para afastar a teoria do fruto essa teoria do fruto descoberto inevitável presidente descoberto inevitável exatamente é a teoria que contrapõe a essa teoria bom mas que nos casos também a gente não consegue encontrar em nenhuma até porque a própria receita o próprio ministério público diz que não teria feito se não fosse ou seja no caso lá pega tudo eu também voto por isso para não perder perdermos tempo precioso até porque hoje é dia de ver o Palmeiras perder eu unanimidade de votos não foi conhecida em parte do recurso na parte conhecida foi negada por menos tempo do voto relator proclamado o resultado passo para o próximo processo também de relatoria doutor Jorge é o item 417 a recorrente é Terra Mar e o processo final de 2010 42 doutor Jorge o senhor já está com a palavra presidente poderia confessar pelo voto é tão tranquilo assim porque o voto é bem desplicado tudo bem vamos lá não agradeço é o investimento S.A. voto o recurso voluntário é perpetivo passa-se analise tópico do pleito trata-se de processo formalizado para tratamento anual de pedido de restituição eletrônico a título de cofins com base em decisão judicial transitada e enxugada para cumprimento de prazo estipulado em modo processo judicial tópico auditoria interna análise das receitas financeiras meu trabalho de auditoria interna realizou análise dos livros fiscais e contábeis da interessada procedendo-se ao detalhamento das receitas financeiras da empresa percebeu-se pela planilha que os valores constantes da TIPJA correspondem aos dados constantes do livro razão do plano de contas e das planilhas apresentadas pelo contribuinte da análise do livro razão e do plano de contas com o objetivo de identificar o tipo a origem das receitas financeiras constatou-se que não constam as seguintes receitas não operacionais da holding porque originárias das controladas coligadas o cálculo das receitas financeiras apresentadas pela interessada em suas planilhas não foi considerada a sua obrigação de contribuir com toda a sociedade mesmo após a decisão judicial referida veja-se que a interessada entende que os valores devidos são mais a zero os valores declarados estão especificados na planilha de folhas 250 elaborada pelo contribuinte porém em consideração ao dispositivo constitucional referido pelo resultado da auditoria interna deve-se considerar o cúmplido das receitas financeiras apresentadas na prova senhoras e hoje é bom pode continuar não para não pode continuar as receitas vinculadas às controladas são na verdade o faturamento das holdings da Itâncio cálculo do crédito favorável ao contribuinte no programa CTSJ de ressaltar que os valores informados como pagamentos referem-se a créditos de saldo negativo de RPJA originários de compensações homologadas em outros processos de final 68 e 11 portanto à vista das planilhas resultantes do trabalho de auditoria e do capo do crédito no programa CTSJ os valores devidos a título de cofins não são iguais a zero pelo capo do crédito o crédito aqui é igual a zero restando ainda um débito em aberto tópico da empresa a Teramar Investimentos é uma empresa diferenciada das demais empresas típicas comerciais industriais ou prestadoras de serviços porque é uma holding que é uma sociedade gestora de participações sociais trata-se de uma forma de sociedade criada com o objetivo de administrar e controlar um grupo de empresas típicas as controladas a distinção básica entre estes dois tipos de empresas para os fins aqui propostos se dá em relação ao faturamento o faturamento de uma sociedade empresarial típica receita originária da venda de mercadorias produtos e serviços já as holding não geram bens produtos e serviços originários das industriais nem do comércio as receitas oferidas pelos holding são basicamente juros e nutros nas contas no caso deste processo as receitas que representam o faturamento da holding são a juros sobre multos b resultados positivos em participações societárias portanto não obstante o fato de a interessada ser uma holding como todas as demais pessoas jurídicas está submetida ao nosso ordenamento jurídico a nossa constituição dispõe que a seguridade social será financiada por toda a sociedade pela análise dos documentos juntados denota-se que uma empresa holding é controladora de outras empresas se não veja-se a a planilha de calculita do processo de alimentação o valor devido é zero por este fato conclui-se que se trata de uma empresa holding b consulta-se mpj a holding de instituições não financeiras por se tratar de uma empresa do tipo holding este processo requer uma análise diferenciada sendo necessário no declaramento das receitas deste tipo de empresa em confronto com o contexto do que foi decidido judicialmente o que se entende por faturamento no caso da Terra-Mar a decisão judicial que transitou em julgado tem a seguinte relação o holding de instituições financeiras ou não financeiras o despacho decisório cito parecer PGF que trata da prestação dos serviços das instituições financeiras e seguradoras através desse parecer se estabelece o paralelo esclarecer o caso das holding de instituições financeiras ou não financeiras a ideia principal do parecer parte principalmente nas seguintes premissas a princípio da universalidade e da manutenção da seguridade social todas as pessoas físicas e jurídicas tem que contrar com a previdência social b princípio da capacidade contributiva o referido parecer esclarece que antes da entrada em vigor da lei em 1718 para as instituições financeiras e seguradoras já havia isenção da Cofins já recolhia uma CSLL com a lei com outra majorada já recolhia o UPS após a entrada em vigor da lei as instituições financeiras e seguradoras com Volpes e a Cofins foram tributadas somente pelo disposto no artigo segundo por este dispositivo legal a base de cá como seria a receita pronta da pessoa jurídica o dispositivo citado ampliou o conceito de receita pronta para marcar as receitas não operacionais e foi considerado inconstitucional pelo STF ou seja os dispositivos citados não foram declarados inconstitucionais pois a declaração de inconstitucionalidade foi somente do parágrafo primeiro do artigo terceiro da lei esta declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de modificar o fato de que a base de cá como do PC da Cofins continua sendo a receita pronta da pessoa jurídica com as exclusões sem abarcar as receitas não operacionais para se entender o que parecer PGF ele tenta demonstrar há que se identificar o tipo específico de cada receita financeira pois as receitas financeiras podem ser classificadas como serviços para fins tributários não sujeitas à incidência das contribuições sociais inferidas pela decisão judicial somente na parte declarada e constitucional não podem ser classificadas como serviços para fins tributários o conceito de receita pronta está disposto na respectiva legislação de cada contribuição social no caso concreto a receita pronta das instituições financeiras e não financeiras seria instituições financeiras receitas da cobrança de tarifas e das operações bancárias seguradoras receitas do recebimento de prêmios rodigues receitas originárias de prestação de serviços juntas controladas tópico mandado de segurança pedido de instituição em 4 de maio de 1999 ter uma corretora e aterramar investimentos em pedra ou mandado de segurança objetivando a abstenção de qualquer ato administrativo pendente à exigência da Cufins e PIS fora dos moldes preconizados em 5 de maio de 1999 o juiz do federal indeferiu a medida liminar requerida pela decisão democrática de 6 de agosto de 1999 o Tribunal Regional Federal definiu pedido para que não sejam aplicadas no caso o juiz federal concediu parcialmente a segurança para ordenar a parte impetrada que se abstrime de exigir do interessado recolhimento da contribuição para o presidá com fins incidentes sobre as receitas que não integrem o faturamento das alturas em sessão de 5 de outubro de 2000 a segunda turma do Tribunal Regional Federal julgou a ação e o procedente na relação em mandado de segurança negou o provimento ao apelo da impetrante e deu provimento à remessa oficial ao apelo do anel conforme decisão democrática de 24 de novembro de 2005 a ministra relatora deu provimento parcial ao recurso extraordinário da interessada contra o acordo para conceder a segurança exclusivamente na parte concernente à ampliação da base de incidência promovida pelo dispositivo citado em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal trazida no recurso voluntário adota a ratão decidida de pautada no Acórdão de Recurso Voluntário de 13 de junho de 2019 nesse sentido a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais dessa forma considera-se como faturamento as receitas que decorrem da venda de mercadorias da venda de serviços ou de mercadorias de serviços não se considerando em receita de natureza diversa é o resultado econômico da atividade empresarial estatutária operacional que constitui a base de cá contumplice da Cofins no presente caso o que está em análise são as receitas adquiridas pela holding juros sobre multos e juros sobre capital próprio que representam o faturamento decorrente de prestação de serviços operacionais com coligadas controladas sendo assim conheço do recurso voluntário que nego o provimento o recurso do contribuinte e com o voto Jorge Lirado de Relator um pequeno atento por favor como vocês repararam no final do voto eu entendi algumas coisas que não estão no ódio por uma provação de última hora creio que ninguém vai ter dúvida mas se tiver sobre a dificuldade de ferro de mim ok doutor Jorge passa a palavra ao nosso conselheiro ministro volto com o relator presidente ok doutor Walker Araújo não te ouvi Walker desculpa ministro oi ministro caraca tem que falar perto doutor senão eu não ouço você não vista ok então o relator o meu provimento benícios acompanhou e Walker pediu vistas ok o Jorge só nesse voto aí você fala do acórdão da Semiramis aí você passa a transcrever esse acórdão porque você não transcreve o acórdão na verdade pode eu tenho idade eu ia arrumando eu pensei que fosse isso mesmo eu a primeira parte eu tenho que colocar idade ah tá ali é o voto da Semiramis mas no final é meu tá ok quando acaba a idade eu ia arrumar assim tá ok eu tô arrumando obrigado Vinícius ok acho que tem voto do Luiz Eduardo também sobre isso tá então o próximo item da pauta é o item 419 de relatoria do doutor Vinícius é Cisagás Cisagás final 2011 41 você tá com a palavra tá ok eu vou tentar resumir no que der e o que não der a gente vai ter que ler mesmo sem problema eu tô falando duas da maneira que o senhor achar melhor beleza vou dizer resumir a gente dá mais volta do que vamos lá é é perder comp certo perdido de restituição e ressarcimento é o crédito indicado é crédito de cofins não cumulativa atinente ao primeiro trimestre de 2008 só que é o seguinte o crédito que ele tá pedindo aqui é crédito é de aquisição de GLP gás liquefeito de petróleo é para revenda é então essa é a origem essa é a origem do crédito é um pedido de ressarcimento e restituição cujo crédito é é é de aquisição de gás liquefeito de petróleo eu vou passar para o voto então é eu vou passar aqui para para a descrição do recurso aqui no relatório eu sintetizo bem o que ele traz como argumento no recurso inconformado o sujeito é a DRJ negou provimento a manifestação consignando em essência que há expressa vedação legal ao acreditamento no âmbito do piscofins não cumulativos das despesas com gás liquefeito de petróleo adquirido para revenda inconformado o sujeito passivo interpôs recursos voluntários repisando os argumentos trazidos na manifestação de conformidade sustenta que a análise do caso concreto não poderá ser guiada por argumentos de conveniência e oportunidade arrecadatórios e que o artigo 17 da lei 11.33 resolve com disposição única a questão atinente a possibilidade de acreditamento de piscofins nos diferentes casos que tinham vedação específica entre os quais o caso presente nesse ponto a referida norma do artigo 17 seria geral coincidência sobre toda e qualquer hipótese anterior de vedação de acreditamento vou para o voto agora a presente controvérsia resume-se a análise da possibilidade de aproveitamento de crédito de piscofins na aquisição de gás liquefeito de petróleo para revendo a recorrente tem como atividade principal compra e venda no atacado e no varejo do referido produto e postula no pedido de restrição ressarcimento objeto presente de processo pelo reconhecimento do crédito atinente às aquisições de GLP ocorridas no primeiro trimestre de 2008 como descrito no relatório pela ótica do sujeito passivo reconhecimento de seu direito creditório estaria essencialmente fundamentado no artigo 17 da lei 1133 e no artigo 42 da lei 117727 os quais teriam afastado qualquer empecilho para o aproveitamento de crédito e piscofins nas aquisições para revenda de GLP nesse contexto o sujeito passivo tece longa argumentação para demonstrar a possibilidade de aplicação dos referidos dispositivos legais ao caso dos autos assinala em síntese que a negativa ao direito creditório representaria ofensa à legalidade estrita ao projeto da não cumulatividade à moralidade e segurança jurídica apesar de substanciais entendo que os argumentos da recorrente não merecem prosperar sobretudo porque existia expressa vedação legal ao aproveitamento de créditos na aquisição de GLP para revenda conforme explicou de forma precisa o voto condutor da decisão recorrida a seguir transcrita eu vou pular aí aí tem o voto da DRJ eu retomo o argumento central da negativa como bem explica o aresto recorrido havia a época dos fatos expressa vedação legal acreditamento das despesas de aquisição de GLP para revenda por força do artigo terceiro inciso 1 a linha B da lei 10637 idêntico ao do dispositivo da mesma numeração da lei 10833 tal vedação ao meu ver não foi alterada com o advento do artigo 17 da lei 1133 de 2004 pois esta última norma possui escopo distinto daquele regulado pelos artigos terceiro inciso 1 a linha B das leis 10637 e 10833 o referido do artigo 17 tem como objetivo resguardar a manutenção de créditos de piscofins está escrito no artigo 17 a manutenção de créditos mesmo que estejam relacionados a operação de vendas desoneradas nessa esteira como bem sublinhou a decisão recorrida a mencionada norma se volta a assegurar a manutenção de créditos que já seriam aproveitados na dedução do valor da contribuição devida nas operações de vendas tributadas assim o artigo 17 não traz uma regra geral aplicável a todas as vedações de creditamento de piscofins anteriores ao contrário do que entende a recorrente a referida norma apenas assegura que a exoneração de piscofins nas operações de venda não impossibilite o aproveitamento de créditos nas aquisições de produtos que seriam já passíveis de creditamento se aplicados em vendas oneradas pelas referidas contribuições o artigo 17 da lei 1133 se volta portanto ao afastamento de impedimentos ao creditamento de piscofins que estejam relacionados às operações de vendas afirmando a possibilidade de manutenção de crédito nas compras ainda que as vendas sejam desoneradas aí eu trago como exemplo aquele caso que a gente tem julgado aqui de créditos relativos à importação de bens vinculados à posterior operação de exportação é aquele voto meu que eu uso exatamente esse artigo 17 aí para garantir o aproveitamento de crédito numa venda que é exonerada certo? que a venda de exportação é exonerada de piscofins ela é imune isso não impede o aproveitamento de crédito na entrada no caso aí na questão da importação desse modo entendo que a norma do artigo 17 da lei 1133 em nada alterou a vedação expressa de reconhecimento de crédito nas aquisições de GLP para revenda não há qualquer conflito entre tais normas haja vista que possuem objetivos diferentes escopos distintos de regulação nessa linha penso que os argumentos trazidos no recurso voluntário consistentes em alegações de violação de princípios como aquele da razoabilidade moralidade perdem sua força diante da existência de regra legal explícita válida e vigente que impede o reconhecimento dos créditos pleiteados pela recorrente isso significa que não cabe a este colegiado afastar regra legal sobre o argumento de que representaria ofensa a princípios tais como segurança jurídica moralidade não cumulatividade ou qualquer outro princípio assumo a CARF número 2 isso aí saliente-se é demais que qualquer interpretação do artigo 17 porque o seguinte o que eu estou dizendo é o seguinte o artigo 17 veio mais mas a vedação explícita continua vigente não foi afastada as regras lá da lei continuam válidas não foram afastadas pela lei 17 você fala assim a lei 17 afastou não afastou isso por interpretação não dá pra dizer isso até porque quando você pega o artigo 17 fala das vendas não está falando das compras as vendas isentas imunes não incidência não impedem o acreditamento na entrada a manutenção dos créditos de entrada mas desde que esses créditos de entrada sejam passíveis de acreditamento é isso que eu estou dizendo aí os créditos que a gente está tratando aqui não são passíveis de acreditamento porque é uma expressa a vedação nas leis 10.833 e 10.627 ressalte-se por fim que não merece prosperar aí eu já estou na folha 8 não merece prosperar o argumento recursal de que o artigo 42 da lei 11.727 teria afastado o impedimento para o aproveitamento de créditos de piscofins nas aquisições de GLP para revenda na lógica da recorrente antes do advento do artigo 42 apesar de se sujeitar a não cumulatividade a base de cálculo de seus produtos aí eu traduzo o que ela aí eu transcrevo o que ela diz no recurso a base de cálculo de seus produtos não integraria o novo cálculo padrão e mais obedeceria a legislação anterior que previa alíquota alta para industrialização para o industrial e zero para comercialização com a mencionada inovação legislativa houve a revogação das normas inscritas no inciso 4 do artigo 3 do parágrafo 3 do artigo 1 e na linha A do inciso 7 do artigo 8 da lei número 10.637 nos mesmos dispositivos do artigo 10 da lei 10.833 as quais faziam remissão ao regime anterior como consequência a recorrente teria passado a se enquadrar totalmente das normas da não cumulatividade sem qualquer ressalva legal nesse ponto como bem consignou o resto recorrido a medida provisória 413 por meio de seus artigos 14 e 15 introduziu os parágrafos 14 e 22 nos artigos terceiro da lei 10.637 e 10.833 respectivamente impedindo explicitamente qualquer tomada de créditos de piscofins por parte de comerciantes de produtos sujeitos ao regime monofásico naquele caso a vedação ao acreditamento não só alcançava a aquisição dos produtos para revenda que é a hipótese que a gente está tratando aqui mas também qualquer outra aquisição de bens e serviços quando a conversão da referida medida provisória na lei 11.727 não foram mantidos os referidos parágrafos 14 e 22 fato que possibilitou a tomada de certos créditos por parte da empresa das empresas que comercializavam produtos sujeitos ao sistema monofásico lembre-se a propósito que na mesma esteira da MP 413 a MP 451 tentou sem sucesso obstar todo e qualquer crédito de piscofins por parte das empresas que comercializam produtos sujeitos ao sistema monofásico importa sublinhar que todas essas tentativas de obstar o creditamento de piscofins para quaisquer aquisições feitas por empresas que comercializem produtos sujeitos ao regime monofásico não se confundem com o caso específico de vedação ao creditamento de piscofins nas aquisições de produtos para revenda de que tratam os artigos terceiro inciso 1 a linha B das leis 10.637 e 10.833 tal vedação continua a existir independentemente do desfecho das medidas provisórias antes referidas do advendo do artigo 42 da 11.727 como visto do artigo 17 da 11.033 então resumindo é muita alteração nesse artigo porque eu quero dizer o seguinte todas essas alterações elas visavam dessas MPs proibir qualquer crédito qualquer acreditamento dessas empresas comercializam produtos monofásicos isso não foi pra frente tá isso não foi pra frente só que a compra de bens para revenda como GLP é uma outra questão que não foi que não estava sendo tratada ali essa essa vedação ela sempre esteve e não foi a MP ela quis alargar a vedação tipo por exemplo crédito de energia elétrica dessas empresas que revendem produtos monofásicos isso é possível a MP não vingou as duas MPs que tentaram vedar isso elas não vingaram esses créditos eventualmente se comprovados podem ser deduzidos agora crédito de aquisição de GLP para revenda sempre foi vedado e nenhum desses desses normativos aí dessas previsões normativas nenhuma delas serviu para afastar a norma do lado dos artigos terceiro inciso 1 a linha B das leis 10.637 e 10.833 talvez a ação continue a existir independentemente dessas medidas provisórias do artigo 42 da 11.727 e do artigo 17 da 11.33 existe ademais que ainda que a norma do artigo 42 da lei 11.727 pudesse ser aplicada imagine que pudesse ser aplicada mas é um tema totalmente diferente ela não abarca essas redações aí do artigo terceiro do inciso 1 a linha B mas imagine que pudesse ela não teria essa possibilidade porque trata de um caso ela é posterior assinale-se por fim que os artigos 4 e 5 ambos da lei 11.787 publicada no D.O.U. de 26 do 9 de 2008 posterior portanto ao artigo 42 da lei 11.727 e ao artigo 17 da 11.33 citados pela recorrente expressamente reafirma as vedações constantes nos artigos terceiro inciso 1 a linha B das leis 10.637 e 10.833 aumentando seu escopo revelando-se incoerente qualquer tentativa de afastamento pelas vias hermenêuticas assumidas pela recorrente das vedações aos creditamentos de piscofins nas aquisições de GLP para revenda diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário esse é o meu entendimento concluído está sem está sem som Gilson desculpa passa a palavra doutor Walker para Lujo eu queria começar a falar do ótimo voto oferecido pelo Vinícius ele quer dizer que essa lei 11.727 tem sido repetidamente apreciada aqui nós temos a questão do álcool com efeitos carburantes que envolve também essa lei nós tivemos o processo do José Renato agora que foi o Alpanidro também teve a questão da lei também da vigência da vedação a do José Renato tinha uma diferença para mim considerável porque lá não era para revenda foi o que vocês que a interpretação de vocês o entendimento que a gente teve lá a questão de ser para revenda ou não foi meio que crucial para nós pelo menos foi o que eu entendi porque se aquele Alpanidro fosse adquirido para revenda teria a vedação eu acho que foi essa intenção do José Renato também e aqui eu acho que esse para mim é um ponto crucial a aquisição para revenda aqui sem prejuízo das outras vedações então eu vou acompanhar o relator fazendo essa diferença com o caso do José que nós votamos tá é importante ok doutor Jorge Zé Renato obrigado Jorge com o relator presidente parabéns também viu no voto doutor Corinto acompanha o relator doutor Rafael então relator presidente parabéns Vinícius doutor doutora Denise um relator presidente parabéns Vinícius também voto com o relator ai cara também voto com o relator deixa eu só salvar isso aqui que deu algum problema ali tá também voto com o relator sem contar que está com o tempo da pona negaram o provimento por unanimidade vou copiar esse mesmo resultado para os seus repetitivos 424 425 426 427 428 428 então o próximo agora é o meu eu concórdia ok deixa eu pegar aqui o processo ai meu Deus que lendo que lendo isso tá com cara de tapar o meu sisteminha vamos lá paga a internet paga a internet não é a pecinha é a pecinha aqui não é nem a internet cara é o próprio é a pecinha que fica atrás exatamente atrás não na frente né é o teu fica atrás né é tudo fora o meu tá lá aqui onde quiser você fica atrás tá bom é concórdia concórdia cooperativo tá então vamos ver que discussão é essa aqui então aqui a questão a gente já julgou na verdade esse processo não esse outros mais um deles se eu não me engano e os processos oi qual é o item da pauta esse é o próximo o item da pauta é o 429 429 429 tá obrigado eu tinha eu tava pensando que ele era igual ao 428 eu tinha botado aí e daí é o 419 tem que mudar aqui 428 428 428 é na rabeirinha ele tá na rabeira ali tá 428 é o repetitivo eu posso eu vou direto ao voto que eu acho que é o suficiente a linha diversa sobre autos de infração do PIS e COFISA por atos para não acumulatividade resultante da análise fiscal que identificou exclusões indevidas das bases de cálculo das exações segundo tema de verificação fiscal o sujeito passível é uma cooperativa de produção sendo regido pela legislação específica ao apurar a base de cálculo das contribuições referente ao pedido de apuração compreendido ao apurar ficou meio esquisito vou tirar essa frase aqui que ficou meio esquisito ficou faltando uma parte aqui nem eu tô essa partezinha aqui segundo tema foi uma cooperativa foi detectada exclusões indevidas na base de cálculo das exações o processo foi baixado em diligência para apurar informações acerca da venda de leite in natura em relação do sujeito passivo com a cooperativa aurora e a inclusão das receitas com vendas de gasolina nas bases de cálculo nesse português em resultado de diligência foi constatado que da linha 1 ficha 7a 17a da Anacomo considerada pela fiscalização na atuação e que representa a receita de vendas de bens e serviços tributáveis após as exclusões e saídas com alíquota zero alíquota zero em tendência monofásica exportação isenta suspensão e sujeitas a substituição tributária constam valores relativos à venda de gasolina o NCM que cita conforme se apurou da resposta do sujeito passivo anexo planeja as respostas arquivos não paginados dos montantes a seguir descritos julho 44959971 agosto 479933 setembro 462781 e outubro 4796 4620 novembro 466564 e dezembro 511569 sendo assim sejam as exclusões efetivas pelo sujeito passivo informadas na resposta ao termo de informações fiscais número 9 e que foram glosadas pela fiscalização conclui-se que se mostram indevidas glosas abaixo discriminadas e que constam do demonstrativo de apuração da base de cálculo físico fiscalização na linha 5 conforme anexos documentos diversos ou do demonstrativo de apuração mais de cálculo aí ele cita aqui o volume de 74.900 em julho 79.300 em agosto 77.17 em setembro 83.000 em outubro 78.000 em novembro 89.000 em dezembro isso tudo é a resposta da diligência tá senhores a concórdia é associada à cooperativa central oeste aurora desde 4.281 com o comentário do livro de matrículas na constatador dos altos no período de 7 do 11 a 12 do no período de 7 do 11 acho que faltou um aqui peraí só ver uma coisa aqui só um minutinho aqui pra cima isso mesmo no período de 7 do 11 a cooperativa vendeu para a cooperativa aurora os seguintes quantitativos de leite natura aí ele cita os valores que foi vendido foi informado que os valores acima descritos guardam relação com os valores glosados pela fiscalização por fim foi relatado que a fiscalização por ocasião do lançamento já deduziu da base de cálculo o valor do repasse ao cooperado pelo leite natura por ele entregue à cooperativa conforme linha 7 da plenitude denominada demonstrativa de apuração da base de cálculo do PIS-COFIS fiscalização anexo do documento diversos outros demonstrativos de apuração base de cálculo PIS-COFIS fiscalização e que é assim que é assim composta aí cita aqui as bases de cálculo dito isso se considera que a exclusão da base de cálculo PIS e da COFIS em relação às vendas de leite natura deve se dar pelo valor total das vendas no caso a cooperativa central oeste catalânia em senhora que não pelo valor repassado ao cooperado conforme entendeu a fiscalização a exclusão que resta ser efetivada desse valor aqui então diante desse quadro passa a análise dos capítulos recursos apresentados no recurso voluntário até aqui foi o resultado da diligência exclusões de base de cálculo da cooperativa aí eu trago aqui a MP 2158 pela leitura da legislação acima nem toda receita de vendas de bens e mercadorias aos associados pode ser escolhida a base de cálculo do PIS e COFIS apenas aquelas vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado que seja objeto da cooperativa as operações de análise são venda de leite in natura para uma cooperativa associada e receitas provenientes de vendas para os associados de itens destinados à alimentação vestuário e higiene pessoal é isso que a gente está discutindo o estatuto social da cooperativa concorda concorda em seus artigos segundo e numeros objetivos sociais da sociedade não conste em seus 11 incisos como objeto a comercialização de alimentação vestuária ou bens de higiene pessoal sendo assim não vejo possibilidades jurídicas para afastar a incidência da PIS e da COFIS sobre as receitas referentes à vendas aos seus associados de alimentação vestuária e higiene pessoal devendo ser mantida a inclusão dessas receitas nas bases de cálculo do PIS da COFIS quanto a comercialização do leite natura para a cooperativa Aurora o tratamento deve ser distinto pois na minha visão a situação se enquadra na excludente prevista no parágrafo primeiro artigo 15 da medida provisória 215-835-2001 se não vejamos no município terceiro artigo 2 estatuto social da cooperativa prevê como objeto da sociedade produção recepção armazenagem beneficiamento da industrialização comercialização de produtos agropecuários nos mercados locais nacionais e internacionais o leite natura é sem dúvida um produto agropecuário portanto a mercadoria comercializada está vinculada diretamente à atividade da cooperativa Concórdia em resposta à resolução proposta por essa turma a fiscalização atesta que a cooperativa Concórdia é associada à cooperativa Aurora desde 4 de 2 de 81 logo a operação de vila de natura foi realizada ao associado sendo assim o valor das receitas com vendas de leite natura para a cooperativa Aurora deve ser escolhida a base de cálculo por força do parágrafo primeiro do artigo 15 da 2158 e 35 de 2001 segundo quadro que abaixo coloca conta contra a glosa da exclusão pertinente às vendas de gasolina afirmou que a fiscalização por usões e exclusões referentes ao produto gasolina e alegou que o mesmo está sujeito a incidência monofásica das contribuições ao FIS e COFIS e portanto não compôs a base de cálculo das contribuições informou o que por um equívoco na apuração das contribuições ofereceu a tributação integral a esse produto para posterior exclusão da base de cálculo os outros baixaram a inteligência para a avaliação das delegações da recorrente em tópico anterior ficou demonstrado pela fiscalização que a recorrente incluiu valores correspondentes à venda de combustível na base de cálculo de ação sendo inferior a sua exclusão dos valores mostrando no quadro abaixo caráter confiscatório a multa de ofício aí a súmula 2 impossibilidade de posição de penalidade de juros de mora e atualização monetária aí ele alega o artigo 100 aí ele fala que não teria que ter é elega a recorrente que seguiu estritamente exposições legais e orientações da administração tributária quanto a apuração das contribuições de fios por fios de forma que é imperiosa a exclusão do valor da multa e dos juros moratórios em respeito ao artigo 100 o artigo 100 dispõe como vocês conhecem a recorrente não resultou nenhum ano da administração que reartificasse o entendimento acerca das informações imputadas pela fiscalização na realidade o que ocorreu foi uma divergência na interpretação da organização de incidência do piso e do corfis sobre as atividades das cooperativas em especial a que prevê exclusões das bases de pagos e ações portanto o entendimento do artigo 100 é inaplicável caso em análise pelos fundamentos abrácios do provimento parcial para excluir a base de caldo do piso e da corfis os valores referentes às vendas de leite natura para a cooperativa aurora com os valores abaixo que foi apurado pela própria fiscalização excluída a base de caldo fisico-físico os valores referentes à venda de combustíveis dos valores abaixo discriminados também apurados pela fiscalização e é como eu voto passo a palavra ao doutor Vinícius com o relator doutor Walker com o relator doutor Jorge com o relator doutor José de Deus com o relator doutor Corinto presidente acompanhá-lo tranquilamente não seria interessante colocar no seu dispositivo conforme informação de diligência de folhas na hora para pode ser a boa execução do acordo pode ser deixa eu pegar a folha aqui deixa eu colocar isso aqui no então do provimento parcial ou recurso para excluir em que lugar que você sugere essa minha indicação da diligência do provimento é do provimento parcial ao recurso com base na dirigência de folhas tal o que você acha eu botaria aqui pelos fundamentos expostos do provimento parcial ao recurso com base no resultado da diligência de folhas de folhas de folhas número tal para dois pontos tá bom sim? tá ótimo não? tá ruim? mas é tá bom cara desse jeito então tá bom depois doutor Rafael relatou o presidente doutora Denise relatou o presidente então deixa eu anotar perdoa aí presidente aqui estão mexendo aqui no latifúndio e dá o provimento parcial por unanimidade estão mexendo no seu latifúndio aí nossa Rafael próximo é teu o seu proprietário contra mão sim o contra mão já vou adiantando é um processo que ele estava pautado aliás para aquela sessão que teve a eliminar e cancelou todas as sessões ele era é um processo de cooperativo de ato cooperado ele foi exatamente o processo que interrompeu quando a gente estava julgando interrompeu as sessões do CARF e a gente tinha acabado de julgar um outro processo no último processo a ser julgado antes do interrupção das sessões presidenciais exatamente sobre cooperativo e se discute se os atos cooperados se as pessoas jurídicas podem ser cooperadas a outras pessoas jurídicas e se as pessoas jurídicas cooperadas a outras pessoas jurídicas estariam praticando os atos cooperados portanto o valor dos atos não entraria na base de contribuições ou que não praticariam atos cooperados então essa é a discussão dos atos o anterior eu tinha votado contra exatamente eu até eu até coloquei seis meses eu até coloquei aqui eu botei aqui em amarelo no mesmo sentido é o recente acordo 3302008337 preferido por essa turma no dia 17 de março de 2020 no qual foram vencidos os conselheiros Corinto Machado e Vinícius Guimarães então eu entendo foi pedido vista? não presidente durante o julgamento desse processo que chegou a eliminar chegou a eliminar e interromper as sessões e o processo anterior a esse na cronologia dos nossos votos foi esse processo que resultou nesse acordo então na verdade a matéria é idêntica a matéria é se se usados se as pessoas jurídicas podem integrar cooperativas e se portanto integrando cooperativas praticam atos cooperados e aí vai fazer uma alteração no regime tributário ou não tivemos a discussão no corrigiado e no outro processo restaram vencidos o Corinto e o Vinícius Guimarães e a matéria é idêntica mas é interessante o Zé o Zé não Rafael Rafael na verdade eu queria falar com o Vinícius porque olha só você votou contra uma pessoa jurídica ser cooperada a outra pessoa jurídica é isso? tinha uma filigrana aí que deixa eu ler porque você veja agora mesmo nessa concórdia a gente estava falando de uma pessoa jurídica cooperada a uma outra pessoa jurídica nós já demos muito provimento em outros processos que tinham pessoas jurídicas cooperadas a pessoas jurídicas então por que que você negou então? não eu não me lembro do caso mas tinha uma outra questão que me fez negar que eu não estou lembrando agora não é bem essa coisa simples que o Rafael relatou agora não não é assim simplesmente de achar que uma pessoa jurídica não pode uma cooperativa não pode ter pessoa jurídica como cooperada não é só isso eu vou ler o voto eu vou ler o voto vamos lá vamos lá a presente demanda é o limite legal ao imposto ao ingresso de pessoas jurídicas em cooperativas e se essas pessoas jurídicas praticariam os atos cooperados com os benefícios tributários a eles conferidos isso porque contra droga peraí saiu da posição isso porque contra a recorrente foi lavrado o alto de fração em razão dela ter excluído da base de cálculo do PIS da COFINS os repasses efetuados às associadas pessoas jurídicas sob o entendimento de como elas realizariam um ato cooperado a fiscalização em ato referendado pela DRJ entendeu que empresas que as empresas de transporte não poderiam ser cooperadas de uma cooperativa de transporte mas estão somente pessoas naturais além das já apontadas exceções antes de entrar na controvérsia é necessário pontuar que existe um consenso qual seja de que sobre os denominados atos cooperativos não incide o PIS e a COFINS vi de recursos especiais tais e aí eu menciono que no mesmo sentido o recente acordo no nosso colegiado superado a questão de que os atos cooperativos não geram receita ou lucro resta saber se pessoas jurídicas podem participar de cooperativas e portanto praticar os referidos atos cooperados sobre os quais em conformidade com o entendimento já expulsado pelo STJ e pelo CARF não incida em PIS e a COFINS em 8 de novembro de 2016 foi preferido o acordo 9303004358 no processo tal de relatoria da conselheira Érica Costa Camargo ao TRAN segundo o qual pessoas jurídicas podem participar do quadro societário cooperativas e realizar atos cooperativos sobre os quais não incide o PIS e a COFINS desde que respeitados os ditames do Código Civil e da Lei 5.764.71 Neste processo também restaram vencidos os conselheiros Júlio César Alves Ramos Andrada Márcio Canuto Canal e Rodrigo da Costa Poças Em 25 de julho de 2017 essa questão foi enfrentada por esses colegiados que decidiu com a lei de votos que os serviços prestados por pessoas jurídicas transportadoras com fins lucrativos através das cooperativas de transporte de carga são considerados como atos não cooperados e as receitas são incluídas na base de cálculo das contribuições vencidos os conselheiros Walker Araújo Lenisa Cado e José Renato Pereira de Deus Em 10 de julho de 2018 a controvérsia foi novamente submetida à Câmara dos Pílios de Recursos Fiscais Acordo 9303-007-040 que entendeu de forma diametralmente oposta por voto de qualidade dessa vez vencidos os conselheiros Demis Brito relator Tatiana Migi Yama Érica Camargo Nessa turma a questão foi debatida em 17 de março de 2020 tendo resultado entendido que as cooperativas de crédito podem ser pessoas jurídicas como associadas agora a questão semelhante é submetida a essa turma ordinária toda a controvérsia é a interpretação da lei 5764-71 que rege o cooperativismo no Brasil o artigo 6 referido à lei permite que as pessoas jurídicas integram as cooperativas singulares desde que um tenham por objeto as mesmas correladas atividades econômicas das pessoas físicas ou ainda alternativamente dois que não tenham fins lucrativos e aí eu transcrevo o artigo já o parágrafo 4 do artigo 29 da mesma lei estabelece uma restrição à participação dos cooperativos de agentes de comércio e empresários que operam no mesmo campo econômico das cooperativas vegas e aí eu transcrevo não poderão interessar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operam no mesmo campo econômico da sociedade assim o Buzilis consiste em aferir se a restrição prevista no parágrafo 4 do artigo 29 atinge tão somente o citado artigo 29 ou se diz respeito a todas as cooperativas limitando o artigo 6 eu já mencionava o acordo 9303-007-040 que só decidiu que a limitação imposta pelo citado parágrafo 4 do artigo 29 estabelece uma restrição legal da leitura dos dispositivos legais e é sinetivo que a participação de pessoas jurídicas em cooperativas é uma regra de exceção somente nos casos excepcionalmente previstos pela lei há possibilidade de ingresso de pessoas jurídicas no quadro social das cooperativas portanto não havendo previsão legal expressa não é possível a participação de pessoas jurídicas nas cooperativas de transporte no viário de cargas portanto os atos praticados pela cooperativa com essas pessoas jurídicas não podem ser considerados atos cooperativos típicos e portanto são tributados pelo PIS pelo ECOFIS já no também citado acordo 9303004358 prevaleceu o entendimento no sentido de que a liberdade de associação inclusive manifestada no acordo civil de 2002 posterior à lei 5764 deve ser utilizada no sentido de interpretar restritivamente a norma que limita a associação concluindo que a limitação de que trata parágrafo 4 do artigo 29 limita tão somente ele para a solução da controvérsia é necessário interpretar sistematicamente a lei 576471 sem ignorar a influência do código civil e aí eu entro na discussão pode prosseguir presidente? pode, pode vejamos um sistema jurídico de direito privado liberal no qual tudo é permitido exceto o proibido o artigo 6º da lei que define a política nacional de cooperativismo estabelece que as cooperativas são institutos tipicamente compostos por pessoas naturais mas que admitem excepcionalmente pessoas jurídicas desde que de um universo de todas as pessoas jurídicas existentes elas 1. exerçam as mesmas ou correlatas atividades que as pessoas naturais 2. não tenham fins lucrativos a interpretação deste artigo da lei 576471 garantiria claramente o direito de associação à recorrente todavia o artigo 29 da mesma lei no capítulo dos associados estabelece algumas regras pontuais aliás extremamente específicas afirma que as cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas podem ser integradas por pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas assegura que as cooperativas de eletrificação irrigação e telecomunicações podem ser integradas por pessoas jurídicas que se localizam na respectiva área de operações posteriormente no parágrafo 4º afirma que não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio empresários que operam no mesmo campo econômico da sociedade e compete a escolher já interpretar qual seria o alcance dessa norma restritiva de direitos a exegese no sentido de que a norma do parágrafo 4º seria uma proibição geral levaria à conclusão de que a lei proibiu o ingresso de todas as pessoas jurídicas e cooperativas estabelecendo uma exceção apenas para literalmente meia dúzia de beneficiados quais sejam pesca produtores rurais extrativistas eletrificação irrigação e telecomunicações apesar de óbvia essa não parece ser a melhor exegese eis que resultaria em um estado de exceção extremamente limitado e casuísta obrigando categorias extremamente díspares ainda que com o gran finale no sentido de que apenas essas categorias pinçadas de um grande universo e nenhuma outra fazem jus de benefício como se dentre todas as empresas possíveis fossem como se ungidas por Deus essa interpretação com a devida vênia aos que adotam não parece a melhor pois conduziria um absurdo que seria permitir que apenas em seis atividades pudessem as pessoas jurídicas estabelecer 100 cooperativas e a interpretação não pode conduzir a conclusão absurdas analisando com mais acuidade o texto já mencionado no artigo 6 tem-se que ela exige mais exige que as pessoas jurídicas para organizar as cooperativas devem exercer as mesmas ou correladas atividades que as pessoas naturais alternativamente o que significa dizer que pode ser um ou outro já o parágrafo segundo do artigo 29 afirma que as cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores rurais ou extrativistas podem ser integradas pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades econômicas nesse caso o artigo 29 limitou o alcance do artigo 6 apenas pelos casos em que as atividades sejam as mesmas dando continuidade a esse trabalho hermenêutico o parágrafo terceiro estabelece que no caso as cooperativas de eletrificação irrigação e telecomunicações podem ser integradas por pessoas jurídicas que localizem na respectiva área de operações o que também é uma limitação eis que enquanto o artigo 6 utiliza a palavra a mesma o que significa identidade ou exatidão e correlatas que significa uma correspondência similitude ou analogia ou seja algo muito semelhante o artigo 29 limita a área de atuação que estaria entre o mesmo e o correlato agora resta apenas interpretar o sentido e o alcance contido no parágrafo 4 do artigo 29 referido a leis cooperativas não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operam no mesmo campo econômico da sociedade admite que esse é um respeito às pessoas jurídicas mas sim a pessoas físicas vedando que pessoas naturais que se subsumam ao conceito de agentes de comércio ou empresários que operam no mesmo campo econômico da sociedade possam ingressar no quadro das cooperativas a título de esclarecimento transcreve o seu raciocínio desenvolvido da conselheira Érica Costa ao TRAN no acordo 9303004358 de 8 de novembro de 2016 já que foi dominante na Câmara dos Primeiros Recursos Fiscais e atualmente se encontra vencido por maioria e assim menciona o voto eu vou pedir dispensa da leitura do voto todo pode presidente pode vai não eu não sei se todos compreenderam já o voto vamos ler então a posição da conselheira Érica entendo que os artigos pertinentes cooperativas portanto devem ser aplicados de forma concomitante complementar a lei 5764 havendo incompatibilidade entre o código e a legislação especial anterior devem prevalecer os artigos do novo código civil dessa maneira a cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns economicamente organizada de forma democrática contando com a participação livre de todos e respeitando direitos e deveres de cada um dos seus cooperados aos quais presta serviços sem fins lucrativos os princípios que regem as cooperativas estão da adesão livre e mutualidade elas são regidas pelo princípio da adesão livre pois qualquer pessoa que quiser usar seu serviço e assumir responsabilidade como sócios podem ou seja é uma sociedade aberta a todos com efeito a essência das sociedades cooperativas é a composição de seu quadro social com pessoas naturais não obstante é da própria lei que emana permissão ainda que excepcional de admissão de pessoas jurídicas nas fases sociais de sociedades cooperativas entretanto para que uma pessoa jurídica seja admitida a participar em uma sociedade cooperativa deverá preencher alternativamente um dos seguintes requisitos ter por objeto atividade idêntica ou correlata das pessoas físicas que a compõem ou não possuir finalidade educativa a lei somente trata de restrições específicas destinadas cooperativas ali mencionadas se não vejamos artigo 29 poderão ingressar as pessoas jurídicas que se localizam na respectiva área de operações dessa maneira proíbe-se a presença de pessoas jurídicas nas cooperativas de pesca bem como de produtores rurais e extrativistas fora daquelas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das atividades das pessoas físicas associadas o paráculo terceiro do artigo 29 também restringe nas cooperativas de electrificação irrigação e telecomunicações sejam admitidas pessoas jurídicas sediadas fora das áreas de operações da sociedade resumindo a restrição temos primeiro que nas cooperativas de pesca bem como produtores rurais e extrativistas admitam pessoas jurídicas fora daquelas que pratiquem as mesmas atividades econômicas das pessoas físicas associadas segundo que nas cooperativas de electrificação irrigação e telecomunicações sejam admitidas pessoas jurídicas sediadas fora das áreas de operação das sociedades no caso das cooperativas de transporte de cargas as pessoas jurídicas cooperadas não transportadoras logo tem por objeto as mesmas atividades econômicas transposta do viário de cargas que as demais associadas pessoas físicas transportadores autônomos atendendo assim ao disposto do artigo 6º inciso 1º da lei 5764-71 portanto vê-se correto o entendimento emanado no acordo recolhido que por sua vez trouxe essas considerações parece importante que cotejando todos os dispositivos legais acima transcritos é possível concluir sobre a possibilidade de cooperativas poderem ter pessoas jurídicas em seus quadros societários desde que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas havendo exigências específicas para as cooperativas de pesca e constituídas por produtores rurais e extrativistas bem como para as eletrificação e ligação e telecomunicações essa análise graça os cooperados pessoas jurídicas da recolhente cumprem a exigência contida no artigo 6º da 5764 e por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas a resposta para essa questão pode ser encontrada no termo de verificação e encerramento parcial da ação fiscal o que diz respeito às pessoas jurídicas trata as pessoas jurídicas com fins lucrativos e que operam no ramo de transporte sobre o viário de carga inclusive é e conforme em seguida demonstrará passar a expressão das exclusões da base de cálculo do príncipe da confins e que foi levada a termo para os juros passivos e reféns repassos associados por conta de serviços por eles prestados à cooperativa para a melhor compreensão das providências adotadas da autoridade fiscal convém esclarecer que a questão que deu o gênero da presença da atuação é o fato da coopercarga excluir-se da base de cálculo do piso e confins e repasses efetuados aos associados pessoas jurídicas com o 179 da 5764 este perceitua que os atos cooperativos são os praticados entre os cooperativos e os associados entre eles e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas para a consecução dos objetivos sociais e ainda em seu parágrafo único alerta para o ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria lembramos que os atos não cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e pessoas físicas ou jurídicas não associadas revestindo nesse caso nítido de feição mercantil neste caso tais operações contabilizadas em separado e teriam incidência de tributos tendo em vista a existência do fato gerador com o auxílio de faturamento no caso dos autos colhe-se da decisão e análise que se trata de ato cooperativo promovido por cooperativo que realiza operações entre seus próprios associados de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a confins de ano disposto no aprovimento do recurso pessoal do fazendo mantendo a decisão para escolher a tributação pelo PIS e pelo COFINS os repassos efetuados nos cooperados pessoas físicas jurídicas desculpadas pela recorrente é por esse motivo que admites que a melhor interpretação desse artigo 29 é segundo a qual essas permissões dos parágrafos do segundo e terceiro seriam especificações em relação ao artigo 6º e que a vedação do parágrafo 4º seja relativa a pessoas naturais pois caso contrário seriam exceções pontuais para seis setores sem qualquer motivo ou fundamento é por esse pelo exposto de dar provimento ao recurso voluntário então é como eu voto presidente ok então vamos passar ao doutor Vinícius parabéns pelo voto só que eu mantenho a posição de Virjo com base naquele voto do Andrada lá de 2018 eu mantenho minha posição ok doutor Walker o Renato ok doutor Jorge o Renato doutor Zé Renato com o relator presidente doutor Corinto eu gostaria de uma fazer uma perguntinha para o relator eu estou achando que eu segui o voto da divergência com o Vinícius porque o voto do Andrada seria posterior a esse voto da doutora Érica então eu tenho por critério seguir a última decisão da Câmara Superior não é isso? não sei não eu estou perguntando para o relator se o voto do Andrada é posterior a esse da Érica sim o voto é posterior que manteve né que é posterior então que no caso entende que ali não a exegese do artigo 29 parágrafo 4 não quer dizer pessoa física e sim jurídica não é isso? isso isso mesmo é a questão Corinto só assim eu até eu também eu também uso de muitas vezes adotar o entendimento da Câmara Superior eu só nessa ocasião específica além do meu entendimento próprio é uma no meu caso que foi uma é uma decisão que está ela está variando e está por volta de qualidade então eu eu mantenho esse entendimento eu acho que na na sessão que a gente já teve que eu votei seguindo a divergência eu segui por esse critério mas eu vou me permitir agora mudar porque eu ando agora vamos dizer assim a lógica essa lógica me convence mais e eu simplesmente sinto que essa questão de eu eu vou mudar o meu critério aqui porque o que sempre eu entendi é que o último a última manifestação devia ser a melhor e é que daria menos trabalho digamos assim mas em virtude de que essa essa exegese pra mim é a melhor e nesse caso acho que deve inverter a posição da da Câmara Superior eu acompanho o relator presidente ok doutor Denise com o relator presidente eu também já tinha votado então antes com o relator também de tal forma que eu vou daria foi dado provimento aí esse provimento ele é e quero dar os parabéns ao relator obrigado presidente nos autos eu até imagino que você vai me perguntar desaparecer as pessoas isso ih desapareceu todo mundo peraí que eu vou eu vou começar eu vou ele foi mas está voltando é isso? é eu vou mas eu volto voltei voltei eu acho que é chumar presidente oi o motivo da o motivo da autuação foi a foi a a a o não oferecimento da tributação as receitas então existem existem planilhas existem existem autuação foi nesse sentido ah tá então uma vez que você está excluindo essas receitas o alto todo cai exato isso? exato então você está dando provimento por maioria vencido Vinícius ok perfeito tá tá todo mundo aí tá esse foi o o tramo bom vocês querem o intervalo agora? querem? ótimo então 15 minutos de intervalo 13 13 e 43 13 e 50 né 2 e 50 3 e 50 4 e 5 a gente volta ou 3 e 5 beleza? tem que falar pra vamos falar de Brasília Amanda pode suspender a gravação por favor r 1 2